Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos colocar a data de hoje no caderno? Vamos lá? Joia! Então, ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira, ontem foi dia... Isso, dia 21, hoje é dia 22. Muito bem, então vamos escrever aqui. Opa, tá vermelho? Não, vermelho eu não quero não, eu quero pretinho. Vamos lá, hoje é dia 22... Opa, 222 não. 22 de julho de... de 2000... 2021. Ontem foi quarta-feira, hoje é... Vamos ver? Opa, não coloquei. Hoje é quinta-feira. Nossa, faz tempo que a professora não canta a música dos dias da semana, né? Vou cantar pra vocês. Sete dias a semana tem. Quando um acaba, o outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta também. Sexta-feira, sábado que bom, eu vou ficar em casa ouvindo um som. Então, lembra, sete dias a semana tem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado. Sete dias, ok? Nós estamos estudando a letra D. E hoje é a letra D com O. Então, é... Pode ser domingo. Domingo, do... Do, do, do... Do... Ah, vamos fazer domingo. Não tá vindo nenhuma outra palavra aqui pra mim, então. Semana passada foi doce, né? Isso eu lembro. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma palavra grandona, mas eu já vou pensar a palavra de amanhã. Uma palavra bem grandona. Então, vamos lá. Condu. Então, quantas letras tem domingo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É, não é tão pequenininha essa palavra. Tem sete letras. Agora, vamos ver quantas são as vogais. Uma, duas, três. Três vogais. Quais são essas vogais, gente? O, que se repete duas vezes, tem o O e o I. Ok? Depois vamos fazer qual? As consoantes. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro. Tem quatro consoantes. Olha lá. Quatro mais três é igual a sete. Ok? Quatro consoantes, três vogais, igual a sete letras. Vamos lá? Então, nós temos a letra D, M, N e G. Nenhuma se repete. Então, vem de quantas sílabas nós temos. Vamos ver? Nós temos domingo. Três sílabas. Ok. Bom, e hoje é dia da gente fazer a família do D. Então, vamos lá. A família... Família... Opa, esqueci o A, gente. Família... Do... D. E como que a gente faz a família do D? A gente vai colocar... Da... Até o final da linha. Depois a gente vai fazer o D... Até o final da linha. Depois a gente vai fazer o D... Até o final da linha. Ok? E depois vamos fazer o DO e o DU. Joia. DO... 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 Até o final da linha. E o DU... Até o final da linha. Para a gente lembrar a família do D. Combinado? Bom, era isso que a gente tinha para fazer hoje. Vocês viram que diferença, né, gente? Fala a verdade. Que diferença faz uma noite bem dormida. Quer dizer... Mais ou menos dormida. Mas pelo menos... Não... Meu Deus, eu estou acordada hoje. Estou conseguindo pensar. Desculpem pelos outros dias, viu, gente? Agora vai tudo voltar ao normal. Se Deus quiser. Muito obrigada pela paciência. Um beijo. Até daqui a pouquinho.